Fala família MPP, tudo bem? Quer aprender matemática para concursos? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar ações em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para concursos, cone em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. E caso você não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o conteúdo para você. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Por quê, pessoal? Essa é a prova real de que estamos no caminho certo. Essa é a prova real de que o método MPP realmente muda a história da vida das pessoas. Então, rapidex. Olha o depoimento da Miriane. Olha aí. Quero agradecer a esses professores que são maravilhosos. Com o método MPP, consegui acertar 7 de 8 questões no concurso que fiz. E é porque sempre fui ruim em matemática. Mas eles deixaram tudo mais fácil. Obrigado por tudo, Miriane de Lima Andrade. Miriane, muito obrigado a você pelo seu depoimento e parabéns pelo resultado alcançado. O método MPP, ele ajuda, mas também se você não fizesse, e por onde, se você não tomasse uma atitude, você não chegaria lá. Então, o resultado, ele vem, com certeza, com muita dedicação e com muito esforço. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você mudar de atitude. Basta você mudar a sua atitude. E você vai mudar agora, agora, nesse exato momento, aqui, ó. Caneta e papel na mão, energia lá em cima, e simbora. A mudança começa hoje, ó. Caneta e papel na mão, e vamos pra cima. É isso aí, pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Vamos lá, pessoal. Tirando a brincadeira, agora é sério. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no meu Instagram, arroba marcão MPP. E agora, pessoal, vamos dar início à nossa aula, assunto cone. Cone em exercícios. Então, pessoal, antes da gente começar a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia, eu sempre falo isso, né? Para não ter gritaria lá na frente. Então, pessoal, cone. Vamos lá. Quando eu falo a palavra cone, já vem uma imagem aí na sua cabeça. Automaticamente, já vem uma imagem. Que é o chapéu do palhaço. Então, o cone é aquela figura espacial que tem um formato, realmente, do chapéu do palhaço. Que a gente encontra aí nas festas e tudo mais. Então, a imagem é sempre essa. Então, falando cone, você vai lembrar do chapéuzinho do palhaço. Agora, uma definição séria seria a seguinte, mais formal. Que o cone é um sólido de revolução. Por quê? Ele é obtido a partir da rotação de um triângulo retângulo. Então, quando a gente gira em torno de um eixo, um triângulo retângulo, a gente forma ali um cone. A figura espacial conhecida como cone. O famoso chapéuzinho do palhaço. Aí, pessoal, vamos lá. Elementos de um cone. Vou colocar até aqui. Eu coloquei, eu pintei, aí apagou. Deixa eu até tirar aqui para você ver. Elementos de um cone. Beleza. Saímos do blá, blá, blá. Agora, vamos para o que interessa. Principais elementos de um cone. Pessoal, temos aqui a altura. Temos aqui o raio. E temos aqui a geratriz. Está legal? Altura, raio e geratriz. E existe uma relação muito importante entre esses três elementos, obtida a partir do teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras, pessoal? Hipotenusa ao quadrado, que é o G. O G é a hipotenusa. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa relação, pessoal, ela é importantíssima. É a relação entre a altura, a geratriz e o raio da base. Por quê? Todo cone, ele tem como base um círculo. Legal? Então, essa é a nossa primeira formulazinha. Deixa eu ver ali. Está tudo lindo. Como eu tenho toque, e eu estou olhando ali no meu retorno, ficou um pouco torto. Então, vamos lá. Primeira relação. G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Então, essa é a primeira formulazinha que você tem que memorizar. A próxima fórmula, pessoal, é a área da base. O que eu falei para os senhores? Que a base é um círculo. Está aqui. E qual é a área do círculo? É πR ao quadrado. Então, a área da base do cone é essa, πR ao quadrado. O volume do cone vai ser a área da base, que é πR ao quadrado, vezes a altura, e tudo isso dividido por 3. Lembra do macete da pirâmide? Fez biquinho? Divide por 3. Então, tudo que tem bico, é o cone e a pirâmide. Tudo que tem biquinho, que tem bico, divide por 3. Eu vou colocar aqui. Tem bico? Só para você não esquecer. Tem bico. Aí, no volume, o que você tem que fazer? Dividir por 3. Legal? Tem bico, divide por 3. Então, área da base, volume. Daí, partimos para a área lateral. A área lateral de um cone é dada por essa formulazinha aqui, πRG. Eu não vou demonstrar nada. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Aqui, a gente não vai demonstrar nada. Legal? Ninguém quer ser matemático. Você quer passar na prova. Então, tem que memorizar essa formulazinha aí. A área lateral é πRG. O R é o raio. Não é isso? O raio da base. E o G é a geratriz. Legal? O G é a geratriz. Beleza. Área total. Área total do cone, pessoal. Vamos lá. Como é que vai ficar a minha área total? É πR que multiplica G mais R. Na verdade, é a área da base mais a área lateral. Só que ali eu sintetizei tudo para você. Então, pessoal. Isso aí que você tem que saber para resolver as questões do cone. Legal? Essas formulazinhas você vai anotar agora. Legal? Vou te dar alguns segundinhos. É como se nós estivéssemos em sala de aula. Não cortou? Deixa eu voltar. Vou te dar alguns segundinhos. Você já está anotando, eu acredito. E agora a gente vai colocar isso tudo em prática. Legal? A gente vai aplicar. Eu vou ensinar a vocês como aplicar essas formulazinhas nos exercícios. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui com a primeira questão. Vamos lá? Tá aí. Um copo de caldo de cana no formato de um cone circular reto tem 10 centímetros de diâmetro e 14 de altura. Considere π igual a 3. A capacidade desse copo é... Primeira coisa, pessoal. O que significa capacidade? Capacidade, para quem não sabe, é a mesma coisa que volume. Então, se ele está falando em volume, qual é a formulazinha que tem que... já está na tua cabeça? Vamos lá. Qual é a formulazinha do volume? É πr² vezes h. Isso tudo dividido por quanto? Por 3. Por quê? Tem biquim, divide por quanto? Por 3. Você não pode esquecer disso. O cone e a pirâmide, o volume, tem que dividir por quanto? Por 3. Fez biquim e... Divide por quanto? Por 3. Legal. Meio caminho andado. Deixa eu sair agora. Porque a figura ali já está ocupando o maior espaço. Agora, pessoal, eu vou aplicar a fórmula. Ele fala para a gente que o diâmetro vale quanto? 10. Só que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vale quanto? Eu vou colocar aqui no cantinho. O raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser o diâmetro. Divisido por 2. Que vai dar quanto? 5. Agora sim, eu tenho o raio. Eu tenho a altura. Agora é só aplicar a fórmula. Volume vai ser igual a pi. Que vale quanto? 3. Vezes o raio ao quadrado. Vezes a altura. Isso tudo dividido por quanto? Por 3. Facão no 3, sem trocar muita ideia. Se embora. Ou, ou, fazendo ali a continha, vai ficar 25 vezes 14. Vamos lá. Peço ajuda aos universitários. Quanto dá 25 vezes 14? Não vale usar calculador, hein? Vamos lá. Quanto dá 25 vezes 14? Vou te dar aí alguns segundinhos. Vou marcar 25 vezes 14. Vai dar 350. Então, essa é a capacidade do meu copo de caldo de cama. 350 centímetros cúbicos equivale a 350 ml. Beleza? Para quem não sabe, quando você acha em centímetro cúbico, é a mesma coisa que ml. Beleza? Legal? Então, pessoal, tudo lindo. Se embora para a próxima questão. Vamos marcar aqui o V da Vitória. Que isso, Marcão? Qual é a opção correta? É o V da Vitória, né? É a letra E. Perdão. Já ia passar batido para a próxima questão. Legal. Primeira questão, letra E. Vamos agora para a segunda questão. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Um filtro com a forma de um cone circular reto tem volume igual a 200 e raio da base igual a 5. Usando π igual a 3, determina a altura, né? Pode-se, perdão. Pode-se determinar que sua altura em centímetros é igual. Então, vamos lá, pessoal. O volume é igual a πr² vezes h e isso tudo dividido por 3. Então, volume tem que dividir por 3. Volume do cone tem que dividir por 3. Então, pessoal, nesse caso aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Ele está me dando o volume e está me dando o quê? O raio da base. Então, substituindo. Vamos lá. Olhando lá para a fórmula, sem medo de ser feliz. E substituindo. Vamos lá. Um sapatinho. Tudo lindo, né? Domingo é tudo nosso. Não tem ideia. Deixa eu voltar. Dá para ficar aqui no cantinho. Vamos lá. O volume é quanto? 200 é igual a π, que é igual a 3, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Isso tudo dividido por quanto? Por 3. Facão no 3, ó. Pou, pou. O que vai acontecer ali? Organizando a bagunça. 200 é igual a 5 ao quadrado, 25, vezes a altura. A altura vai ser igual a 200, dividido por 25. 200 dividido por 25 vai dar 8. Qual é o gabarito? Vamos lá marcar o V da vitória? Letra C. Então, pessoal, falou em cone, falou em volume. A maioria das questões, quando cai o assunto cone em alguma prova, principalmente em concurso público, eles cobram essa parte do volume. E por que o aluno erra? Porque ele esquece de dividir por 3. Então, repete aí na sua casa. Fez biquinho, divide por quanto? Por 3, pessoal. É πr ao quadrado vezes h, dividido por 3. Legal? Beleza? Então, dando continuidade. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Um cone equilátero tem 50π cm² de área lateral. Então, a soma das medidas de sua geratriz e do raio de sua base é igual... Então, pessoal, área lateral. Olha. Qual é a formulazinha da área lateral de um cone? Está aí nas suas anotações. Vou te dar alguns segundinhos. Coloca aí no bate-papo para eu ver o que você anotou. Qual é a formulazinha que determina a área lateral de um cone? Vamos ver se você está anotando. Vamos lá. Coloca aí no chat. Coloca aí no bate-papo qual é a área lateral de um cone. A formulazinha da área lateral de um cone. Vamos lá. Coloca aí para o tio Marcão ter a certeza que você está comprometido, que você está anotando tudo o que foi falado na aula. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Com certeza, se você prestou atenção na aula, se você está comprometido, você anotou. Aí, a formulazinha é a seguinte. A área lateral do cone é πrg. Não é isso? A área lateral do cone é πrg. E pelo cone ser equilátero, pessoal, quando ele falar que o cone é equilátero, você tem que saber uma outra coisa, uma propriedade. Sempre que o cone for equilátero, a geratriz do cone vai ser igual ao dobro do raio. Ou seja, a geratriz é igual ao diâmetro. Beleza? Então, sempre que o cone for equilátero, a geratriz do cone é igual ao diâmetro. Em outras palavras, é igual a duas vezes o raio. Aí, vamos lá, pessoal. Ele está falando para a gente que a área lateral é 50π. Então, πrg tem que ser igual a 50π. Só que aí, no lugar do g, eu vou colocar 2r. Porque sempre que o cone é equilátero, a geratriz é igual ao dobro do raio. Usando a propriedade, já fiz a substituição, agora eu vou brincar um pouquinho. Vou cortar aqui, tranquilão, π com π, pô, pô. E aí, eu continuo o samba, continuo a brincadeira. Vai ficar 2r² igual a 50. r² vai ser igual a 50 dividido por 2. r² igual a 25. Se r² é igual a 25, r vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Se o raio é 5, a geratriz é o dobro do raio. 2 vezes 5 vai dar 10. Como ele está pedindo a soma desses caras, está aqui. 10 mais 5 vai dar quanto? 15. Olhando ali as opções, qual é o gabarito correto? Letra Bravo. Letra B de bola. Legal? Então, pessoal, agora a gente saiu do volume, né? E estamos na parte da área. Então, é importante que você memorize, que você decore, no português, claro, aquelas fórmulaszinhas. Beleza? Por quê, pessoal? Vamos lá. Eu sei que tem alguns professores, não estou aqui para falar mal de ninguém. Só estou aqui para te orientar de uma forma que eu acho mais eficaz para você fazer o concurso. É legal que você saiba demonstrar as fórmulas? É, é legal. É lindo. Só que imagina você, numa prova, ter que ficar demonstrando um monte de fórmulas. Olha o tempo que você vai perder. Então, pessoal, na guerra, com certeza, se você memorizar, você vai ter mais praticidade. Isso aí é para mim. Pô, bonito, ficar demonstrando, ah, não sei o que. Mas, na prova, você ficar demonstrando um monte de fórmula, cara, tu não vai passar. Isso aí eu posso te falar. Pô, imagina, você perder 3, 4 minutos demonstrando fórmulas numa prova. E, numa prova, o tempo é crucial. Então, pessoal, tem que memorizar aquelas fórmulas. Beleza? Resumindo a história. Vamos lá. Olha aí o próximo exercício. Vamos lá. Um cone de revolução, em um cone de revolução, cada geratriz mede 12 centímetros e faz 30 graus com o eixo do cone. A área lateral desse cone em centímetros é, Marcão, só Jesus na causa. Vamos lá. Estou perdidão no baile. Pessoal, segura a onda. Está aqui o desenho do cone. É o chapéuzinho de palhaço. Qual é a imagem que tem que vir na tua cabeça? É o chapéuzinho do palhaço, não é isso? Aí, quais são os elementos do cone? Os principais. Lá no início da aula, que a gente trocou uma ideia. A altura. Não é isso? O raio. Opa. Eu tenho um toque. Vamos lá. Faz de novo. Olha o chapéuzinho do palhaço. Está torto, mas vamos lá. Altura. Aqui temos a altura. o raio. E o que, pessoal? A geratriz. Não é isso? Esses são os principais elementos ali do cone. Só que ele já falou para a gente que a geratriz, ela mede 12. Então, tranquilão. Eu estou tranquilão no bairro. A geratriz mede 12. Então, eu já sei que esse segmento aqui vale 12. Legal. E faz com o eixo do cone um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vale quanto? 30 graus. Aí, pessoal, formamos aqui um triângulo egípcio. Não precisa fazer relações trigonométricas, nada. Tem um macetezinho. Se esse ângulo aqui é 30, primeira coisa, se esse ângulo aqui é 30 e aqui é 90, esse ângulo aqui só pode ser quanto? 60. Então, formamos ali um triângulo egípcio. Ele tem um nomezinho de batismo. Aí, se você não sabe, você vai anotar agora. Caneta e papel na mão. Então, ângulo, lado oposto ao ângulo de 30, mede a metade da hipotenusa. E lado oposto ao ângulo de 60, mede a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Então, repetindo. Vamos lá. Oposto ao ângulo de 30. O lado oposto ao ângulo de 30. Que, no caso aqui, seria o valor do raio. Seria o valor do raio. Mede a metade da hipotenusa. E o lado oposto ao ângulo de 60, que nesse caso aqui seria a altura, mede a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Como nesse caso aqui ele está pedindo a área lateral, qual é a formulazinha da área lateral? É π, Rg. Então, eu preciso do raio. O raio, ele não está oposto ao ângulo de 30. Então, ele vale a metade da hipotenusa. Qual é a metade de 12, pessoal? 6. Então, o raio, ele vale 6 centímetros. Aí, pessoal. É só substituir. A área lateral vai ser igual a π, Rg. 6 vezes 12, vai dar 72. 72π centímetros quadrados. Olhando as opções, qual é o gabarito? Letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Pessoal, não vai embora. Chegou aquele momento de a gente trocar uma ideia. Beleza? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos nesse Domingão. Domingo é tudo nosso. Às 20 horas e 15 minutos, no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. E, cara, é uma evolução. Estudar é igual trabalho. É diário. Então, você tem que ter esse comprometimento. Ah, Marcão, eu só posso estudar duas horinhas por dia. Legal. Então, você vai dar o seu melhor nessas duas horinhas. Legal. Se você tiver que chegar do trabalho, tomar um banho e estudar, cara, faça isso. Por quê? No final, você vai ser recompensado. Eu tenho certeza disso. Nenhum esforço é em vão. Eu sei que tem a situação do filho, né? A dificuldade financeira. Mas, na hora da gente ficar... Cara, a melhor opção, sempre na vida, é quando nós investimos, né? O investimento, ele é feito nos estudos. Por quê? A única forma de você mudar essa situação é você estudando. É você se capacitando para, no dia da sua prova, você ter um resultado de excelência. De repente, você está aqui, você nunca ouviu falar em cone. Ou se você ouviu, caramba, maluco, eu nem lembro mais disso. Marcão está louco. Cara, mas isso cai em prova e você precisa ter conhecimento. E o conhecimento, pessoal, nunca é em vão. Nunca é em vão. Você vai poder ajudar futuramente seus filhos. Alguma coisa de bom vai acontecer. Quando você estuda, sempre tem um legado. Sempre alguma coisa boa vai acontecer. Legal? E se você está se preparando e se você quer ser aprovado, vem estudar com a gente. Olha aqui o curso que nós preparamos para você. Esse é o nosso módulo completo de matemática. Todo domingo, no final, a gente sempre fala, a gente sempre troca essa ideia. Por quê? Na minha opinião, é o melhor investimento. Se você é aquele aluno, aquele concurseiro que faz vários concursos, esse é o melhor investimento. Por quê? Você, com um investimento, vai poder fazer vários concursos. E esse, pensando nesse aluno, nós criamos o módulo completo de matemática. Está legal? Então, se você quer estudar, se você quer ter uma preparação de excelência, está aqui o curso. E esse curso, além de ter toda a parte da matemática, que é cobrada em concurso público, tem ainda dois bônus para vocês. Totalmente gratuito. Beleza? Se você quer saber maiores informações, valores, o que nós oferecemos, é só você clicar aqui embaixo. Tem um link do curso, que você clicando, você vai para a página, e lá tem todas as informações. Caso você continue com dúvida, não fique acanhado, pelo amor de Deus. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Será um prazer atendê-los. Será um prazer conversar com vocês. E pedimos sempre para os nossos alunos, que curtem o nosso trabalho, que sempre no final do vídeo, você deixe aí o seu gostei, o seu joinha, porque o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo, e deixe sempre um comentário. Por exemplo, falando do concurso que você está se preparando. Ah, Marcão, vou fazer para o TJ do Rio. Pô, Marcão, estou fazendo para a polícia do Distrito Federal. Pô, Marcão, vai ter concurso esse ano para a PM, soldado novamente. Pô, deixe aí nos comentários, por favor. Deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para a gente. Sugestões também para as próximas aulas, assuntos. Ah, Marcão, pô, faz um outro aulão de probabilidade, um outro aulão de análise combinatória, porque aqui você tem voz. Então, no final, combinado? Você vai dar o seu gostei e vai deixar aí um comentário. Lindo? Legal? Agora, vamos à nossa mensagem. Olha aí. Eu atribuo o meu sucesso a isso. Eu nunca dei ou tomei qualquer desculpa. Então, pessoal, é muito triste. Às vezes, eu não vou nem falar do sucesso. Eu vou falar das derrotas que nós sofremos na vida. No sucesso, quando a gente passa, é tudo lindo. É tudo lindo, tudo maravilhoso. Você passou, foi aprovado. Agora, quando acontece uma derrota, para a gente se reerguer é complicado. Sabemos disso. Sabemos disso. E, cara, tem gente que nem consegue voltar. O cara cai ali naquela depressão, deixa se envolver com aquela negatividade e só vai para baixo. Só vai caindo, 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 até chegar no fundo do poço e aí não tem mais jeito. Então, pessoal, o princípio básico é você, numa derrota, você não tentar apontar o dedo para encontrar culpados. A gente, geralmente, nas derrotas, a gente fica tão pilhado que a gente começa a querer encontrar culpados. E o maior culpado para as nossas derrotas somos nós mesmos. E é difícil a pessoa entender isso. E ela começa a criar culpados. Ah, foi o curso que não era bom. Ah, eu tenho filho. Ah, eu chego muito tarde em casa. Ah, fulano passou. Aí vem a inveja. Ah, fulano passou porque o fulano não trabalha. Cara, para com isso. Você tem que ter essa dignidade. Você tem que entender que você errou. Identificar esse erro. Aprender com esse erro, que é o mais importante. E depois decolar, cara. Mudança, virada, esquecer. Tirar da sua vida o que te faz mal. Acabar com as desculpas. E decolar, cara. Decolar porque, com certeza, você estudando, você vai atingir os seus objetivos. E estamos aqui para isso. Para tentar, da melhor forma possível, ajudar vocês. Legal? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei aí. Dá o seu likezinho. E enche isso aí de comentários. Legal? Estamos firmes aí na semana. Amanhã começa tudo de novo. E vamos juntos nessa. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu.